Sabe quando você chega num lugar e todo mundo é diferente de você, sabe? Então se de repente você chega num lugar e é uma classe social diferente, sabe? A mesa de jantar tem um monte de talheres, um monte de pratos, você não sabe por onde começar, você se entra em pânico, sabe? É esse sentimento, sabe? É o sentimento de não pertencimento, porque o tempo inteiro tudo que olha pra você, tudo que se dirige a você, te lembra que você não pertence àquele espaço. A linguagem entendida na perspectiva estrutural, por exemplo, o que é? É um conjunto de significantes, um sistema de significações que são provocadas pela diferença entre os significantes, de modo que cada significante engendra o seu significado na relação com os outros e faz com que então esse movimento permanente de identificação cria ao mesmo tempo a identidade e a não identidade. Aquilo que eu sou, aquilo que o outro é, aquilo que eu não sou, aquilo que o outro não é. Esses vocabulários nunca são neutros. Eles quando identificam a identidade, geralmente positivam essa identidade e negativizam a identidade contrária, ou a não identidade. Numa cultura racista, branco é positivo, negro é negativo, heterossexual é positivo, homossexual é negativo, doente é negativo, saudável é positivo e assim por diante. De modo que isso é um efeito do qual nem sempre a gente se dá conta, porque essa performatividade ela se entranha na gente de uma maneira que quando a gente aciona esse vocabulário, é como se nós estivéssemos vendo a natureza tal como ela é. A pessoa foi criada para ser homem, porque ela nasceu com pênis. Então, aquele menino que ele tenha pênis, que ele gosta de menino, mas que ele tem um comportamento que é entendido como feminino, esse menino vai ser alvo de muita violência. Então, aquele menino que tem pênis, que tem um comportamento masculino, mas que gosta de homens, esse vai ser alvo de muita violência. E aquele que gosta de mulheres, comporta-se como homem, mas nasceu com vagina, esse também vai ser violentado pela mídia. Então, existe um jeito certo de ser homem e as pessoas que divergem desse jeito certo de ser homem, elas são muito violentadas. E são violentadas para que a sociedade diga com todas as formas que não será tolerado outra forma de existir, senão dessa maneira. Que essas diferenças de identidades, elas não são apenas fruto de efeitos do discurso, discursivos. Por quê? Porque os discursos não circulam no vácuo, eles circulam em situações concretas. O poder de definir não é da linguagem, porque a linguagem em si não define nada. Quem define são os usuários da linguagem. As pessoas não são iguais, os grupos são heterogêneos. E é justamente a diferença que traz valor, que agrega importância a cada um de nós ser único, singular, que traz consigo desejos, vontades, medos, potencialidades. Mas eu vinha de uma cultura, e venho, e todos nós aqui, de culturas que têm na característica do desconhecimento do outro, um forte traço. E, infelizmente, nem sempre as pessoas estão dispostas a conhecer aquilo que não é espelho. A diferença nem sempre é valorizada. O que nós tentamos aprender a cada dia é que diferenças existem tantas que não existe uma homogeneidade. E imaginarmos que somos normais, quando somos todos iguais, e somos patológicos, quando alguma coisa nos diferencia, é um pensamento ainda muito atrasado. A cultura e os nossos ideais são contrapontos à nossa inspiração e ao nosso movimento espontâneo. É isso que nos faz ser capazes de inventar a democracia, e não convivermos eternamente com a barbárie, com a lei da selva. Então, quando eu digo nós podemos construir um mundo melhor, não estou de modo nenhum admitindo a possibilidade de que algum dia esse movimento chegue ao seu final. Jamais. Toda a sociedade produz excluídos, toda a sociedade produz novas formas de opressão. Há bastante avanço, eu penso que dez anos atrás não seria possível eu sair na rua e ser tratada no feminino por pessoas que me parassem. E hoje o fato de que quando eu vou numa padaria, quando eu vou num restaurante, numa loja, quando alguém me para na rua para pedir informação, já vai me tratando no feminino, às vezes com muita naturalidade, sabe, isso significa que as pessoas estão se permitindo reconhecer o meu direito de viver como a Mara, de ser tratada no feminino, sabe, que isso não foi uma luta fácil, são décadas de luta para que a gente comece a conseguir conquistar esse básico, né. Esse processo de construção do eu, então, deve guardar, reservar um lugar simbolicamente reconhecido para os seus membros. É isso que faz com que cada um de nós se sinta participante de uma coletividade maior do que o próprio eu, do que a própria família, do que o próprio grupo de viciança. É isso que faz nos sentirmos brasileiros, humanos, democratas, membros de uma coletividade que nos reconhece como tais. Boa parte do problema que essas lutas contra o preconceito provocam é porque elas são algo que é negado pelo silêncio, você precisa fazer barulho. As mulheres precisaram fazer barulho nos anos 60 para construir o movimento feminista. As políticas de ação afirmativa visam proporcionar igualdade de oportunidades, é isso, a grupos que as diversas convenções assinadas pelo Brasil, da ONU, da Unesco, chamam de tradicionalmente historicamente discriminados ou tradicionalmente excluídos. E, de uma certa forma, isso está sendo obtido, graças a elas, milhares de jovens negros e pobres têm tido a oportunidade, pelo menos, de sonhar em frequentar universidades públicas de qualidade. Mas eu digo que o principal efeito dessas políticas tem sido exatamente produzir esse debate. porque, a partir do debate, a partir do reconhecimento da existência de um problema, é que nós podemos começar a enfrentá-lo. Quanto mais a gente avança, mais também o que existe de resistência a nós também se polariza, a sociedade se polariza. Então, porque quando era muito difícil você existir sendo LGBT, sendo T em especial, sendo trans, sendo travesti, o ódio estava disseminado por um todo na sociedade. E, à medida que a gente vai criando pequenos grupos de resistência, pequenos guetos, lugares onde a gente pode existir, e a gente vai vazando esses guetos e vai começando a apontar o nosso desejo de ocupar a sociedade como um todo, como uma pessoa comum, como uma pessoa normal. Quando a gente vai afirmando esse nosso direito de existir, esses grupos que têm ódio por nós e que pensam uma sociedade ideal como livre de nós, de pessoas como nós, esses grupos também começam a se organizar e dar a cara de forma mais explícita. Então, o ódio fica mais localizado, mas ele é muito potente também nesse momento. Então, a gente vê surgirem figuras que assumem esse discurso de ódio de forma direta e querem se promover em cima desse discurso de ódio, inclusive. Então, sim, a gente consegue avanços, mas cada avanço que a gente consegue também traz junto uma polarização da sociedade e uma organização cada vez maior dos grupos que nos odeiam e querem se ver livres de nós. Eu não comecei a minha vida como uma pessoa com deficiência. Sabendo que eu pertencia a uma cultura, a cultura brasileira, não imaginei como é que eu deveria deixar de participar. E ainda bem que os nossos sonhos permanecem. Porque é possível, é possível ir adiante. Ajustes são feitos, correções de rota, percebem-se novas capacidades, habilidades e competências? Sem dúvida. O ser humano tem o potencial de se reinventar, sem tragédias. Isso que a gente é causa assombro, causa estranhamento na sociedade. Então, eu não vejo isso como uma limitação. Mas, às vezes, acaba sendo uma limitação. Por exemplo, eu escrevo um livro, lanço um livro, aí aquilo vira literatura travesti. Ou literatura LGBT. Minha literatura não é LGBT só porque eu sou LGBT. Minha literatura é literatura porque eu escrevi literatura. Parece que a partir do momento que eu sou LGBT e escrevo, a minha escrita só diz respeito ao meu grupo e não à sociedade como um todo. Então, às vezes, eu sinto que a definição vem para nos engaiolar e para nos colocar num cantinho, o cantinho onde a gente pode existir, esse gueto. Nós somos muito resistentes às mudanças e somos muito resistentes a mudar de posição. E insistimos em acreditar que pessoas merecem rótulos e que esses rótulos, em grande parte das vezes, são rótulos que as inferiorizam. Se essas pessoas encontram barreiras, este não é um mundo ideal. É um mundo que as exclui. É um mundo que não se prepara, que não pensa naquilo que é universal. Não entende que os direitos humanos são de todos. E não entende que nós podemos usar recursos que já seriam para qualquer tipo de pessoa desde o nascimento até a sua idade mais madura. Essa mulher estranha, né? Mulheres trans, não é porque elas se dizem mulheres trans que a sociedade as aceita como mulheres. Então, existe uma luta de décadas para a gente conseguir fazer com que essa frase ganhe sentido. Mulheres trans são mulheres. E para isso a gente tem que negociar esse sentido principalmente com o grupo que era reconhecido como de mulheres antes que a gente conseguisse existir em número considerável. Isso implica que a gente vai ter que repensar o que significa mulher na nossa cultura, na nossa sociedade. Só que, então, durante muito tempo a gente não conseguiu muitos avanços nesse tocante, né? Uma das partes que mais repercute da militância é quando ela está voltada para a sociedade, quando ela está disputando a opinião pública. Então, porque se a gente tem dificuldade em colocar leis, de ver aprovadas leis que poderiam nos beneficiar, a gente precisa ir direto para a população e ir disputando a opinião pública, disputando a forma como a sociedade nos vê e nos entende, tentar fazer com que fossem prescindíveis, as leis se tornassem prescindíveis, sabe? Porque as pessoas já estão nos tratando como gente e como pessoas que a gente é, entende? Do ponto de vista da prática política, eu penso que uma possibilidade de a gente, de nós, movimento social na sua expressividade feminista, feminismo negro, vários feminismo, é, nas nossas especificidades, pautar lá no teu lugar de prática política a minha demanda e eu pautar no meu lugar a sua demanda. Ou seja, porque na hora que eu vou solicitar conquista de ampliação do espaço para a nossa participação, está lá pautado também no seu, no meu, em vários lugares, essas demandas que não são necessariamente suas, mas que você também entende, porque aí que está o teor da democracia, é você se colocar num lugar do outro, né? Não é tomar a experiência por ela mesma e não ter a construção de dizer que o outro não pode falar por você porque você, porque não tem a experiência. Isso, na verdade, engessa, né, uma ampliação do debate político e de ampliação dos direitos da sociedade brasileira. Existe uma percepção hoje, que me parece equivocada, até certo ponto, na sociedade brasileira, de que o racismo está aumentando. Ora, o que eu digo é que a denúncia do racismo está aumentando, porque hoje, muitas coisas que eram aceitas no passado deixaram de sê-lo. Mas a internet tem esse aspecto de propiciar, então, um quase anonimato e, portanto, permitir que as pessoas expressem aquelas ideias que estavam dentro delas, que elas comunicavam ao seu redor, às pessoas próximas, mas que não tinham coragem de explicitar abertamente. É preciso que a sociedade também encontre meios de reprimir esse uso, né? Não se pode defender que ofensas sejam dirigidas a uma coletividade impunemente, ainda mais num país em que a gente tem leis contra isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é melhor, de uma certa forma, que essas coisas apareçam do que elas fiquem subterrâneas e sejam camufladas. Eu prefiro saber olhar de frente o meu inimigo do que permitir que ele me ataque pelas costas. Nós estamos num momento promissor. Nós temos uma janela de oportunidades. Podemos enfrentar esse problema. O fato de estarmos aqui hoje, tantas pessoas interessadas na discussão desse tema, significa um avanço, com certeza. E eu espero que todos vocês, de uma forma ou de outra, possam colaborar nesse processo, nessa construção de uma sociedade que, primeiro, reconheça a existência de um problema para que possa enfrentá-lo. A gente não quer esmola, a gente não quer direitos a mais, sabe? A gente quer só a mesma coisa que todo mundo tem, né? Direito de ter uma família que te ame, independente de quem você seja. Direito de poder frequentar a escola, direito de poder estudar, se formar, se capacitar. Direito de poder ocupar o mercado de trabalho formal, sabe? Sem que olhem para você e acreditem que você é incapaz de exercer aquela tarefa só por ser quem você é. e acreditem que você é capaz de se acreditar. E acreditem que você é capaz de se acreditar. Ela tem dificuldade de poder usar